Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito prazer, eu sou o Dalton. Hoje nós iremos fazer um tour nessa belíssima mansão, Frente Praça, no condomínio Jardim Acapulco, com 7 suítes, 4 mil metros de terreno, 1.600 metros de área construída, com preço de mercado no valor de 22 milhões de reais. Vou apresentar a residência para vocês nos mínimos detalhes. De fora fica mais fácil visualizar. Vai até o último terreno aqui, 4 mil metros de esquina. É toda voltada. Frente Praça. O lazer dessa mansão é sensacional. Logo na entrada mármore travertino italiano com luzes indiretas. Sejam muito bem-vindos à mansão. ao entrarmos nos deparamos com esse meialíssimo pé direito duplo a parte mais alta com 9 metros e a mais baixa 6 e temos duas salas e uma exclusiva para a home. Começando por essa sala de estar que fica à frente praça. sala de jantar pra 10 pessoas na escada também acompanha pé direito duplo luzes indiretas na escada também e aqui aproveitando quero mostrar pra vocês esse maravilhoso espelho d'água também com LED dando total harmonia ao ambiente. todos os ambientes climatizados essas duas salas com sistema de ar-condicionado K7 vou mostrar pra vocês esse lavabo maravilhoso com azulejos perdão porcelanatos portugueses agora eu vou apresentar a sala de home exclusiva também com sistema de ar-condicionado K7 o sofá incrível com essas duas poltronas nessa cor belíssima contempla um ambiente agradável e harmonioso olha o tamanho dessa sala de tv todos os ambientes aqui são um tamanho bem generoso mas muito bem decorado sistema de som denim agora agora eu vou apresentar pra vocês a área externa vou dar mais um 360 60 60 60 Ao sairmos, nos deparamos com esse alpendry maravilhoso, para mim é o maior, são 1, 2, 3, 4 on-lounds, todo o mobiliário, contemplando e harmonizando com o ambiente, aqui temos o proprietário, vamos acordar para trabalhar? Vamos? Ai que bonito! Tudo certo? Posso apresentar sua casa? Tá bom, vou apresentar sua casa, tá bom? Hoje está calor aqui, vou começar pela área gourmet, também uma das mais completas que eu já vi também, quatro banquetas, esses pendentes maravilhosos para iluminar o balcão, chopeira profissional, máquina de fazer refrigerante, e aí ladeira sub-zero, máquina de gelo, Everest, fogão industrial, fogão industrial, máquina de cortar frios, é tudo, muito completo, muito bem cuidado, churrasqueira, toda inox, forno de pizza, e uma geladeira retrô, e uma geladeira retrô, da Brastemp, olha, mesmo acabamento, aqui os azuleiros do lavabo, olha que bonito, e tem um detalhe, aqui tem, uma dispensa, para você guardar os ingredientes, uma ilha fantástica, e, antes de continuar com os outros ambientes, vou aproveitar e apresentar para vocês, a cozinha, uma copa maravilhosa, olha o tamanho, dessa cozinha, olha o tamanho, todo em granito, preto absoluto, adega climatizada, e uma despensa, bem venerosa, vou mostrar para vocês, a área de serviço, muito bem organizada, aqui tem muito espaço, e é muito organizado, essa casa, é extremamente bem cuidada, como muitos me pedem, eu vou mostrar, a área de serviço, bem arejada, e aqui, é a escala, que os colaboradores usam, para acessar, as suítes, da parte superior, no total, são sete suítes, uma suíte, do piso térreo, seis suítes, do piso superior, sendo três masters, e mais um quarto, para a colaboradora, cuidar, de toda a ambiência, eu optei por vir esse horário, para mostrar os detalhes, para vocês, de iluminação, que a mansão oferece, uma mesa, uma para oito, e outra para oito também, você vê, com essa aqui, três, seis, oito, dezesseis pessoas aqui, tranquila, perdão, vinte e quatro pessoas, uma mesa de cateado, mesa de sinuca, e uma brinquedoteca, e uma brinquedoteca. Aqui nessa porta aqui, são as garagens, são três vagas cobertas, e mais seis, na parte descoberta. aqui temos, esse paisagismo, incrível. Olha lá. Olha lá. Outra integrante da casa. aqui tem muita, área verde, e muita construção, mas também, tem muita, área verde. aqui, aqui, um reservado, para servir, o spa, toda a parte do spa com iluminação natural, a ducha, em frente, a sauna. numa, uma. temos mais integrantes, aqui na, na casa também. Estamos com, muitas companhias, e boas. Uma belíssima, jacuzzi. Aqui com um repertório, sistema de som, surround. Piscina com uma prainha, muito espaçosa. E temos um viveiro, olha esse espaço, que magnífico. E aqui é tudo frente praça, tem esse outro terreno ao lado, ele está incluído nos 4 mil metros dessa mansão, olha que bonita, olha lá, manda um oi pro pessoal que está assistindo o vídeo, manda um oi. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo e ativar o sininho pra receber todas as notificações que eu envio. E nós temos pergolado, com 5 redes. É tanto detalhe pessoal, uma mansão dessa que pode faltar algum detalhe pra apresentar pra vocês. A gente vai dar uma vontade aqui de ficar a tarde inteira, ficar aqui na rede. Vamos voltar a trabalhar, olha esse pôr do sol. Aqui nós temos mais um banheiro. Oi! Você veio aqui dar um oi pro pessoal? Manda um oi pro pessoal que está assistindo o vídeo. Manda um oi pro pessoal que está assistindo o vídeo. Manda um oi pro pessoal que está assistindo o vídeo. Manda um oi pro pessoal que está assistindo o vídeo. Manda um oi pro pessoal que está assistindo o vídeo. Manda um oi pro pessoal que está assistindo o vídeo e se inscreva no canal. Acordar de manhã Banheiro maravilhoso Gosto desse toalheiro Que fica na pedra Acho bem bacana Eu falei para vocês Iluminação indireta Temos Uma quarta sala Privativa Piso superior Com acesso para a varanda Vou começar Com a segunda suíte Aqui do piso superior Gostei dessa suíte Esse tom De azul Com o amarelo Ficou bem Bem bonito Eu faço questão De dar Um 360 no quadro Para vocês Repararem No tamanho do ambiente Aqui temos acesso a uma sacada E todas As varandas Além do vidro Temos tela Também Temos Suítes Tamanho Bem Generosa Drenito Café Mesmo Mesmo sistema Da suíte Do pisote Mesmo sistema Da suíte Aqui no corredor Tem um sensor Não sei se vocês repararam E está prontinha para morar É literalmente Só vim com as malas E aproveitar O ano Terceira Suíte Totalizando Quatro As que visitamos Essa dá o acesso Igual da sala De TV Aqui para mostrar para vocês Tchau 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 Banheiro Mesmo acabamento Como sempre Tamanhos Tamanhos Bem generosos Todas as portas E das suítes E botantes Tamanhos 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 Vim E aqui Essa porta Eu tenho certeza que vocês iriam me perguntar É um quarto de colaboradora ou colaborador com um ar-condicionado que acessa aquela escada que eu falei pra vocês quando eu estava na cozinha bem largo que os ambientes aqui nada é apertado olha que ambiente bacana de leitura sala de tv aqui é o roupeiro e aqui um segundo hall privativo das outras três suítes totalizando sete essa aqui é a principal já deu pra notar que essa aqui é a cereja do bolo então vou começar aqui com a quinta suíte começamos com esses armários maravilhosos olha o tamanho dessa suíte olha o tamanho dessa suíte com um sistema de home e todas essas últimas três suítes elas ficam frente e praça olha que dia lindo com um e aí 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 Esse banheiro já possui um acabamento diferente do outro, ele é um banheiro maior e uma jacuzzi com luz cromoterapia, ambiente bem espaçoso. Sexta suíte, o mesmo tamanho da quinta, também com sacada e vista para a praça. Essa suíte também possui o mesmo acabamento que a outra. E agora? A suíte principal, a suíte presidencial. Começamos aqui por esse hall, um tamanho bem familiar. O quarto fica separado da sala de banho e do closet. E a suíte principal é contemplada com duas voltas. É uma suíte bem espaçosa e duas varandas bem generosas. E temos esse pequeno closet, também bem alinhado. E essa maravilhosa sala de banho. É uma das maiores, uma das maiores que eu já vi, perdão. Olha aqui. Pia. Senhor e senhora. Um TV. Um TV. ar condicionado. Ar condicionado. Aqui a segunda pia. Aqui temos também dois reservados, senhor e senhora. e uma hidro. E uma hidro. Aqui o segundo reservado. E aqui, um nicho de ponta a ponta. Perdão. Dois. Dois chuveiros. No teto. Fiz aqui na balança sem querer. Vou dar mais uma repassada no ambiente, para vocês terem uma noção do espaço. Pessoal, esse vídeo merece muitos likes. Então, vamos caprichar, deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Nesse ano, vou arrepiar nos conteúdos para vocês, trazer o melhor que o mercado do Jardim Acapulco e do Guarujá oferece. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço mais uma vez a todos por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.